olá meus amigos eu sou coelho no japão e voltamos com mais um super top 30 trimestral de jogos do nintendo switch essa é uma série muito importante para vocês ficarem informados de tudo que tem de melhor nessa plataforma e também para poder enviar lá para a galera que diz que o switch não tem jogão né o último episódio é esse que vocês estão vendo aqui na tela que fizemos o nosso top 30 de tudo que foi lançado entre janeiro e março no vídeo de hoje a gente vai falar dos lançamentos do segundo trimestre de 2021 abril maio e junho então já fica o aviso não venha nos perguntar de Pokémon Unite em amigos esse trimestre foi muito intenso na produção de vídeos e de análises aqui no canal foi recorde atrás de recorde cara de muito trabalho e muita coisa para fazer muitos jogos jogados e terminados e agora chegou a hora de fazer a seleção suprema desses jogos comentar e realizar a árdua missão de ranquear esses jogos para vocês então agradeço muito se você puder deixar aquele lá que maneiro se inscrever aqui no canal coelho do Japão ativar o sininho de notificações para não depender do YouTube recomendar esses vídeos para vocês se você ver valor no nosso trabalho aqui ó consegue se tornar um membro ou mandar um super valeu para gente aqui outra característica desse trimestre de lançamentos do nintendo switch e consequentemente do nosso top 30 de hoje foi que apesar de não ter saído tanto jogos de peso famosos digamos assim foi um show de revelações e lançamentos inesperados que surpreenderam e agradaram muito então vocês vão reparar que essa lista tá super diversificada e cheia de coisas interessantes e amigos tem muito mas muito jogo bom e excelente que pode ser desconhecido para vocês então eu espero que esse vídeo sirva também para mostrar que o nintendo switch está sim sempre recebendo ótimas novidades não de contas algumas pessoas reclamam que só tem relançamento certo e para fechar essa introdução o que já é que é quase uma regra nossa top 30 vai ter na verdade 31 tivemos muitos cortes de jogos queridos que gostamos muito e não conseguimos adicionar mas vocês vão ver aqui nos nossos highlights mas esses 31 meus amigos não tinha como tirar ninguém e quais são esses jogos é hora de conhecer e trigésimo primeiro colocado temos o lançamento game builder garage pegando a todos de surpresa a nintendo aprimorou o sistema de programação de mini games do nintendo labo e decidiu criar uma ip própria para seus cursos de lógica de programação para games é isso mesmo game builder garage é ótimo e ensinar e já existem dezenas de criações muito interessantes que você pode baixar e se divertir jogando e principalmente com o código como eu falei para vocês principalmente com o código porque como jogo game builder garage deixou bastante a desejar com lições grandes e poucos recursos fora da programação em si e com a impossibilitação de criar jogos muito longos essa aqui é uma ótima aquisição para quem quer sentir como é programar entender a lógica de programação ou quem está começando a programar mas se você quer abrir o jogo e se divertir com a criação de outras pessoas digamos que os outros 30 jogos aqui nessa lista são mais recomendados para você mas ainda assim é um título importante que cumpre uma função singular no do catálogo do nintendo switch então novamente seria chato não ter ele na lista em trigésimo colocado temos uma surpresa turnip boy commit tax evasion é isso mesmo eu vou mandar real aqui para vocês o jogo parecia ser muito qualquer coisa mas a desenvolvedora mandou o código dele para a gente e só depois de realmente colocar a mão os jogos deu para ver que mandaram porque estavam confiantes na qualidade do jogo eles tinham já uma boa moral com o blue fire que é um jogo muito bacana e que apareceu no nosso top 30 anterior então vamos ver qual é né e o que encontramos foi um jogo muito engraçado sobre um nabo que odeia impostos sim é um jogo ancapistão e que usa como base de game design zelda a link to the past ou seja é um jogo que tem resoluções de puzzles e ação em áreas temáticas dentro de um único mapa é um jogo que surpreendeu valeu a pena é um jogo engraçado e é divertido de se jogar mas eu entendo que é assim como a gente se você viu ali na shopping talvez não tenha se interessado em dar uma chance então fica agora nosso incentivo e em vigésimo no ano colocado temos deadland pocket planet edition jogos de fazendinha os farming games costumam seguir uma fórmula que chega até mesmo a ser cômica tipo é sempre sobre um membro da família geralmente um avô que deixa uma fazenda para você e ela tá um caco e você vai reconstruir tudo mas eis que beijo traz um farming em 3D num planetinha estilo mario galaxy e você está nesse planeta sozinho não sabe quem é o que você é de onde você veio mais você precisa sobreviver né então é hora de plantar colher recursos e cuidar da sua casa visitantes da galáxia irão aparecer para te ajudar e até viagens para outros planetas você fará mas o principal continua sendo uma cativante aventura sobre estar e cuidar do celular em vigésimo oitavo colocado temos os flatland volume 2 e teve jogo br na nossa lista aqui de novo em amigos olha pelo jeito todo top 30 aqui vai ter pelo menos um representante do brasil parabéns aos desenvolvedores br o nível está subindo muito e dá para perceber que vocês estão caprichando cada vez mais flatland volume 2 é um platform real aqueles jogos de plataforma onde você morre tenta de novo morre repete isso 15 vezes beleza passou de uma melhor fase é hora de tentar de novo é muito viciante e ele é todo estiloso tendo um ótimo design de cenário todo música eletrônica e uma trilha sonora obviamente que vai ajudar nisso com músicas que cara é hype são muitas fases com missões secundárias mais difíceis e modos extras para você curtir e eu recomendo muito porque você vai curtir mesmo em vigésimo sétimo colocado temos sunblaze esse aqui é um segundo platform real é um segundo platform real logo em seguida sunblaze traz uma aventura querendo iniciar e concluir o seu treinamento em sua casa mas o seu pai não vai dar mole para você não o jogo é carismático mas não se engane ele tem desafios de sobra eu quero dar uma dica aqui ele tem um modo fácil que funciona muito bem para quem tem curiosidade com esse tipo de jogo mas tem receio de só passar raiva sério peguem sunblaze e joguem no Zenmode aí vocês terão uma ótima experiência mas se você já é o bravo dos jogos de plataforma te desafio a terminar os capítulos extras liberados coletando os itens durante cada capítulo resumo o jogo algo aqui para todo mundo em vigésimo sexto colocado temos Retro Máquina e mais uma entrada brasileira em Brasil levando nas Olimpíadas e no canal Coelho no Japão Retro Máquina vai sair do pixel art para introduzir essa arte maravilhosa e o incrível sobre ele é que não é um jogo arroz com feijão não é um Action Puzzle redondinho onde você toma controle dos seus adversários e precisa saber utilizar ambos o seu personagem e os adversários simultaneamente para superar todos os ótimos desafios de level design que o game traz é não é pouca coisa não viu trata-se de um dos melhores jogos BR no Nintendo Switch vão por mim não foi fácil entrar nesse top 30 não e vigésimo quinto colocado temos man-eater amigos eu sinceramente quero aqui reconhecer e elogiar os produtores desse jogo é sério é uma proposta maluca mas que recebeu um bom investimento tanto financeiro já que o jogo é bonito tecnicamente muito bem feito quanto de trabalho mesmo porque é um jogo que apesar da temática zoeira foi feito com muita seriedade então se você tinha receio do tipo olha esse RPG de tubarão deve ter sido programado tudo nas coxas não esse aqui não é o caso é um game competente que é sim muito divertido e vale o investimento de grana dos interessados nele e em vigésimo quarto colocado temos battle x trazendo aqui um dos pixel artes mais lindos além de uma animação que chega a ser uma ofensa de tão fluida battle x é um excelente jogo retrô trazendo uma campanha que infelizmente é curta inclusive foi isso que tirou pontos dele em várias análises mas traz aquele desafio arcade dos anos 90 ou seja se você zerar vai ter zerado rapidinho mas você vai ter dado um game overs aí no caminho até aprender a dominar o jogo saudosistas se sintam convocados aqui em vigésimo terceiro colocado Mario Golf Super Rush é Mario Golf você deveria estar mais à frente nessa lista né mas tudo bem porque vigésimo terceiro colocado ainda mostra um jogo muito bom e que é divertido a maioria dos que compraram esse jogo jogo gostaram do jogo porém todos eles sentiram que ficou faltando alguma coisa da Nintendo sabe como diria aquele nosso selo poderia ter sido melhor ou pelo menos poderia ser mais completo a Nintendo no entanto prometeu adicionar conteúdo gratuito ao longo do tempo e isso certamente vai tirar um pouco desse gostinho de queria mais que ele deixa mas novamente o que tem não é ruim longe disso o jogo tá muito bonito e muito divertido então talvez se você não for cheio de hype o game possa suprir toda a sua expectativa dele quando Mario Golf Super Rush Swings onto Nintendo Switch Juno 25 em vigésimo segundo colocado temos Super Bomberman R é amigos ou então em vez de comprar um jogo você pode economizar e jogá-lo gratuitamente mas cuidado com as roupinhas viu porque você vai ficar com vontade de comprar Super Bomberman R Online ele é o precursor nunca reconhecido do Battle Royale e que lança a sua versão oficialmente Battle Royale ele roda muito bem e funciona muito bem ele tem um conteúdo bastante satisfatório e não vai exigir que você gaste para se divertir é uma excelente pedido para você sair desse vídeo com um jogo baixadinho aí no seu Nintendo Switch em vigésimo primeiro colocado e depois temos Lego Builders Journey amigos para encerrar essa primeira parte do vídeo entrar no nosso top 20 do Switch um puzzle surpreendentemente cativante seja pela sua trilha sonora sua vibe mais relaxante mas principalmente pela sua história simples mas que é de forma genial inserida no jogo você começa a jogar esse jogo e vai percebendo os personagens quem eles são e o que é que está acontecendo isso foi muito bacana para acrescentar aos quebra-cabeças do jogo que são bons embora existam melhores mas é uma dica valiosa Ufa só a porradeira atrás de porradeira né meus amigos mas antes da gente entrar aqui no nosso top 20 que aí sim vocês vão ver a briga que foi de um jogo melhor que o outro vamos deixar o vídeo dinâmico aqui com algumas menções honrosas no Highlight Reel com outros 10 lançamentos desse trimestre que não conseguiram entrar nessa lista nossa agora sim meus amigos vamos entrar no nosso top 20 estreando pelo vigésimo colocado Doki Doki Literature Club é eu não sabia antes mas agora eu sei é um pouco complicado falar de Doki Doki porque todo mundo avisa esse jogo aí só engana que ele é fofinho viu aí você pensa é nada cara de boa e vai lá e fica chocado então fica dica real aqui tá não joga esse jogo se você não está em paz com a sua saúde mental tá claro que não é nada do tipo esse jogo é do capeta então se você é daquela pessoa que quando vê avisos fica ainda mais tentado a experienciar também não é pra tanto assim mas estamos aqui só prevenindo os gatilhos beleza independente das polêmicas com o jogo Doki Doki Literature Club é uma visual novel que obteve um sucesso estrondoso ele teve uma ótima recepção da crítica inclusive da versão do Nintendo Switch que está com nota 85 no Metacritic e tem uma história e personagens marcantes então sua entrada e posição aqui na nossa lista são bem justas em 19º colocado temos Mitopia agora sim mudando completamente os ares temos o jogo mais humor japonês dessa lista Mitopia vai te entregar um editor de Mi surreal para que você crie réplicas dos personagens que você quiser fazer e gerar a história mais maluca possível esse aqui é um RPG de turno que limita ainda mais o seu público-alvo mas o seu valor é um tico mais acessível que os demais lançamentos do Nintendo Switch então se você tá nesse público-alvo só vai porque a risada é garantida em 18º colocado temos Fez essa aqui é uma das poucas pérolas indies que ainda não tinham aparecido no Nintendo Switch tá atrasado em Fez esse puzzle é muito recomendado para quem gostou de Captain Toad porque o seu level design também é baseado meio que na perspectiva que cada ângulo de câmera pode dar é meio complicado explicar isso para quem não jogou mas não é um tipo de jogo que precisa de um perfil muito específico para gostar não no geral a recomendação é bem segura para qualquer pessoa que gosta de videogame e em 17º colocado temos Ninja Gaiden Master Collection o que dizer dessa coleção três jogos num preço bem acessível e com a opção de uma versão deluxe ainda mais barato que um full price convencional inclusive recomendo que você opte por essa versão deluxe caso você realmente seja fã da série porque vem incluso um aplicativo com artbook e soundtrack que é para fazer fãs chorar os games são ótimos hack and slash se você ainda não jogou estão rodando muito bem para você poder curtir só cuidado para não jogar o seu suíte na parede e em décimo sexto colocado temos Knockout City amigos essa aqui é a nova IP dos criadores de Mario Kart Live Home Circuit é inusitado né o jogo é um incrível multiplayer online e realmente divertido viu e você pode jogá-lo gratuitamente até certo level o problema é que no universo onde Rocket League Ninja League Ninjala e Pokémon Unite são grátis completamente simplesmente não tem motivo para esse jogo não ser não que ele seja caro de comprar mas é uma barreira que vai impedir inúmeros jogadores de se aventurarem mesmo tendo um início gratuito que a gente recomenda para vocês e a estrutura do jogo também é toda de jogo grátis enfim eu não sei como tá o game em termos de movimento online atualmente provavelmente tem bastante gente jogando porque ele é crossplay mas na época do seu lançamento estava muito bom e seria muito mais hype se fosse gratuito como por exemplo o nosso selecionado em décimo quinto colocado Sky Children of the Light esse aqui é o exato oposto do exemplo anterior Sky é um jogo que tem tudo para ser pago mas é grátis o seu conteúdo pode inclusive ser usufruído em multiplayer online dos criadores de Journey essa nova aventura cativante é um ótimo comfort game aonde como o próprio nome diz você pode atravessar os céus entre os mapas numa gameplay relaxante e encantador aos olhos em décimo quarto colocado temos Shin Megami Tensei 3 HD Ainda no lance dos opostos esquece céu bonitinho e jogo fofinho viu o que temos agora é um apocalipse aonde não há opções de aliados senão demônios você vai treiná-los como se fossem seus Pokémon senão meu amigo não haverá misericórdia para você com uma ambientação e enredo bem desenvolvidos e esse Cat Monster direto do Playstation 2 está com ótimos visuais tratados para o HD embora outros aspectos não foram tão bem atualizados retirando ali algumas posições dele no ranking mas ainda assim é um relançamento de peso com uma história muito boa e mecânicas engajantes que vai te deixar no hype para o lançamento do exclusivo do Nintendo Switch que sai esse ano Shin Megami Tensei 5 em décimo terceiro colocado temos God Strike esse aqui meus amigos se você não segue os nossos vídeos de tier list dificilmente você ficou sabendo da existência apagado da crítica com notas medianas God Strike é facilmente o injustiçado do trimestre provavelmente pelo seu alto grau de dificuldade muitos veículos de mídia especializada podem simplesmente ter desistido de analisar esse jogo não sei porque assim é alto mesmo tá esse Boss Bullet Hell 3D é um Boss Rush ou seja não há fases apenas chefes e isso é algo que muitos inclusive eu acreditamos que era o que seria melhor Cuphead ter sido e nesse jogo aqui existem upgrades para você poder escolher a dedo e tentar formar uma build para bater os desafiadores deuses esse jogo não está nessa posição à toa é um ótimo game não se deixem enganar e em décimo segundo colocado temos Mighty Goose Ainda nos jogos de tiro mas agora bem mais cômicos Mighty Goose se faz um quase sucessor espiritual de Metal Slug trazendo toda a diversão e ritmo insano e divertido da série clássica contando com os equipáveis companheiros e que pode ser controlado por um segundo jogador inclusive também ótimos chefes e momentos incríveis esse game é um exemplo perfeito de diversão garantida e agora meus amigos na beiradinha do nosso top 10 outro jogo que dificilmente você ouviu falar mas é muito bom em décimo primeiro colocado The Colonists passando extremamente batido pela mídia mas não batido por nós aqui no canal coelho no Japão este é mais um game com aquela história que contamos os desenvolvedores mandaram para gente um de nós aqui da equipe pegou o jogo para testar sem pretensão nenhuma e uau recomendou para todos os outros e eu espero realmente de coração aqui muito que esse vídeo ajude jogos assim principalmente esse aqui porque é um jogo que após superar o seu um pouco longo e complicado tutorial você depara já na primeira fase com um jogo que meus amigos o nível de viciabilidade é mais de 8 mil você vai construir aqui uma civilização com seus robôs precisando administrar recursos que entram e que saem as missões e o tempo que você leva é uma das melhores sugestões para fãs de age of empires que a gente pode dar para você no Nintendo Switch agora sim meus amigos é hora de entrarmos no nosso top 10 mas antes um segundo highlight real aqui com os cinco jogos que quase mas quase entraram no nosso top 30 aqui e cara alguns aí que triste que não entraram no jogo sério por favor peço perdão para vocês se você jogou algum deles amou e não viu aqui na nossa lista mas é que esse top 30 foi realmente difícil tinha muito jogo bom então DJ puxa para galera e agora sim meus amigos é hora do bicho pegar e vamos ver aqui quem foram os top 10 jogos do segundo trimestre de 2021 do Nintendo Switch em décimo colocado temos Atelier Fires The Alchemist and the Mysterious Journey Deluxe supondo aqui que você seja alguém com dinheiro infinito olha foi lançado a trilogia Atelier Mystery com 3 jogos ótimos porém tá custando um rim 483 reais na e-shop BR um pouco menos na e-shop dos Estados Unidos então a recomendação fica para os jogos da trilogia separados e o que a gente vai colocar para estrear o nosso top 10 é Atelier um JRPG Fires um JRPG muito amigável altamente recomendável para quem quer começar num jogo acessível e imersivo além de muito cativante como todo Atelier em Fires você tem exploração em mapas abertos e bem grandes e também um sistema de alquimia bem divertido de se jogar além de uma ótima trilha sonora e personagem e agora meus amigos a maior treta desse ranking e que nós vamos pagar o JRPG então aqui e dá um empate porque não dá beleza em nono colocado empatado com oitavo colocado The House in Fata Morgana Dreams of the Revenant Edition e Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind E The Missing Air E galera se me falassem no passado que teríamos três Vision novels num top 30 e do meu próprio canal eu acho que eu não acreditaria e se me falassem ainda que dois estariam no top 10 eu acreditaria ainda menos mas bom e aí qual que é a treta seguinte Famicom Detective Club é um remake de uma série completamente esquecida da Nintendo lá no Super Nintendo a gente trouxe a análise dele aqui e é incrível mas aí veio House em Fata Morgana que ninguém do povão conhecia no caso o povão também né tô me incluindo aqui porque eu não conhecia também mas os fãs do gênero visual novel já aclamavam a bastante tempo e aí ficou difícil decidir pra gente qual era o melhor olha Fata Morgana é indiscutivelmente mais aclamado tanto que rolou aquele meme com o Ocarina of Time porque quando ele foi lançado ele tinha roubado o posto do melhor jogo no Metacritic com nota 100 e depois que fizemos aquele vídeo hoje em dia já está com nota 98 então ele perdeu alguns pontinhos aí ficou abaixo do reizinho Ocarina of Time né é parece ainda que Zelda o cara da Rainha e o resto nadinha mas enfim hoje de House em Fata Morgana está com nota 98 sendo que muitos acham que ele é a melhor visual novel já feita ou pelo menos dos disponíveis no Nintendo Switch só que cara a Merges que trabalhou com a Nintendo nesse jogo achou um estilo de animação incrível e a animação é algo muito importante numa visual novel porém Fata Morgana tem mais de 30 horas contendo prequels side stories uma continuação tudo num pacote só mas a trilha sonora de Famicom Detective Clube é muito irada cara porém mid já The House em Fata Morgana tem trilha sonora com voz e instrumentos reais meu irmão não tava fácil o embate de opiniões aqui na nossa equipe tá então fica aí o empate técnico celebrando as ótimas adições do gênero ao Nintendo Switch E por falar em chega de treta temos em sétimo colocado Cozy Grove Uma das maiores revelações indies desse ano Cozy Grove tem conquistado fãs de jogos amistosos e relaxantes como Animal Crossing e Spiritfarer ele tem uma campanha incrivelmente grande com o desenvolvimento da ilha que não para de melhorar e personagens que você vai se afeiçoando cada vez mais outro fator que o coloque em destaque e o fez subir até a sétima posição é o que o jogo custa misericórdia de 3,25 reais e dura dezenas de horas a gente não normalmente leva preço em consideração na hora de fazer rankings porque não é muito justo mas esse aqui é um caso à parte são dezenas de horas por um preço baixo então se você quer um bom jogo pagando um pouquinho voilá vejam a nossa análise para mais detalhes em sexto colocado temos desgaia 6 com uma nova entrada após anos desgaia 6 atualiza o seu visual para o 3D junto com isso traz um novo protagonista mas o que não mudou foi o humor das suas batalhas e os seus personagens insanos com aquele exagero excêntrico que você já veio esperar num jogo tático que pode ser ideal para sua entrada na série lembrando que esse aqui é um jogo que apesar de custar full price rende dezenas e mais dezenas de horas então é um ótimo investimento a longo prazo também agora sim meus amigos enfim o nosso top 5 melhores jogos desse trimestre no Nintendo Switch e vamos começar com um jogo indie que estava sendo muito aguardado e correspondeu às expectativas em quinto colocado Ender Lilies Metroidvanias estão ganhando cada vez mais novas ótimas adições e aqui você tem um jogo com um estilo visual arte e ambientação de cair o queixo além de um combate interessante com batalhas usando seres intocáveis que você vai encontrar lutar e purificar das sombras sua trilha sonora também é ótima e a dificuldade é no ponto nem punitivo demais nem fácil demais então preste atenção a cada luta seja responsável escolha um bom set de acompanhantes e tenha boas lutas jogaço aqui eu quero puxar um jabazinho para o nosso episódio sobre metroidvanias no final levelcast se vocês não acompanham o podcast que eu apresento final levelcast vocês não podem perder porque o nosso podcast ganhou o cubo de ouro como o melhor podcast de 2020 então ouçam lá no Spotify ou em qualquer agregador de podcast porque em quarto colocado temos Arcaia jogos musicais encontraram o celular no Nintendo Switch por conta da sua tela de toque permitindo a mesma jogabilidade dos jogos mobile para os que desejarem mas também dando a opção de se jogar no controle e adaptação para o console híbrido da Nintendo ficou simplesmente incrível a lista de músicas é imensa e a maioria é pelo menos boa mas com um número de músicas incríveis bem satisfatório além de muito conteúdo com diversos objetivos para cumprir e uma das melhores jogabilidades entre jogos musicais esse aqui definitivamente é um top tier do gênero se você gosta de jogos musicais não pode perder E falando em um dos melhores dos gêneros vamos estrear aqui o nosso pódio no top 3 temos Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 da última vez que essa série apareceu no nosso top 30 com Trails 3 ele quase ficou no top 5 mas agora adentrou logo o top 3 e porque ele se posiciona tão alto será que é por ter um universo incrível que mistura futurismo com fantasia RPG e conta com anos de história nos mais diversos arcos da série Legend of Heroes ou será que é por gerar um encontro de personagens de vários jogos dessa série nesse jogo ou então seria por render mais de 50 horas de campanha e mais de mais de 150 horas de jogo ou seria por ter um dos senão o melhor e mais complexo combate de turno do Nintendo Switch a não importa todas essas coisas são incríveis nesse jogo e você mesmo pode escolher o motivo agora meus amigos quem quase levou o primeiro lugar aqui na nossa lista cedendo o posto somente por não ser um jogo realmente inédito em segundo colocado temos Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2 a galera não tem como esses jogos do Tony Hawk são bons demais cara simplesmente isso além dos visuais ótimos do Nintendo Switch uma jogabilidade incrível no modo portátil editor de pistas modo online e até música do Charlie Brown Junior são dois jogos nessa coletânea e custando menos do que um jogo da Nintendo costuma custar o Nintendo Switch acabou de ganhar o seu representante definitivo nesse estilo e nós fãs do original claro ganhamos esse presentão de poder jogar ele em modo portátil no Nintendo Switch aproveitem esse jogaço mas antes de entregar nosso prêmio cenoura de ouro aqui ó vamos para as nossas premiações do trimestre na categoria gênero de jogo que se destacou esse trimestre temos surpreendentemente o gênero jogo visual novel caraca esse trimestre foi o trimestre das novas com Doki Doki Literature Club housing Fata Morgana e até mesmo um exemplar first party da Nintendo Famicom Detective Club existem mais novos para você experienciar do que jamais existiu antes já na categoria melhor hierarquia de publicadora de jogos nesse semestre ou seja entre jogos exclusivos grande jogos third parties ou jogos indies da última vez se não me engano os jogos indies haviam ganhado e dessa vez foi um empate técnico entre third parties e indie games ambos tiveram seus destaques com excelentes jogos no caso dos índios com Ender Lilies e Arcaia além das próprias visual novels Fast também reaparecendo e etc mas as third parties mandaram muito bem com Tony Hawk's Pro Skater Trails of Cold Steel Ninja Gaiden e Master Collection Atelier desgaia e vários outros jogos que coisa né um trimestre onde quem menos se destacou foram justamente os jogos exclusivos Apesar de que mesmo com poucos exemplares na lista o primeiro lugar o nosso prêmio cenoura de ouro aqui no canal Coelho no Japão desse trimestre New Pokémon Snap é meus amigos a gente realmente gostou de New Pokémon Snap não tem jeito não tem choro que supere a experiência deliciosa que esse jogo nos proporcionou uma revisitação a um clássico que mostra que certos jogos possuíam fórmulas que ficam ainda melhores hoje em dia do que na própria época em que foram feitos foram muitos momentos surpreendentes nessa história segredos dos livros desvendados cenas que esbanjaram o capricho e carinho da banda dinâmico com a amada série Pokémon com uma simples câmera na mão e uma ideia na cabeça e um caminho que te leva a belas paisagens New Pokémon Snap consegue ser divertido e encantador é um jogo que inclusive continua recebendo updates gratuitos com novas áreas e novos conteúdos por essas e por outras se consagrando como um dos melhores spin-offs de Pokémon e também dos exclusivos do Nintendo Switch New Pokémon Snap você merece que esse prêmio é seu maravilhoso né amigos o que que vocês acharam aqui do nosso top 30 deixa para mim nos comentários mas antes da gente se despedir é hora de um desafio para vocês aqui nos comentários escolham um jogo que vocês subiriam de posição ou seja se tava em oitavo que você colocaria em quinto colocado e um jogo que vocês desceriam de posição ou seja que vocês acharam que a gente colocou ele numa posição alta demais e que merecia ficar um pouco mais longe eu quero ver aqui a opinião de vocês do que que vocês mudariam no nosso top 30 beleza galera foi um prazer enorme trazer mais um top 30 aqui para vocês o último episódio teve um engajamento incrível de vocês e foi o nosso vídeo de destaques trimestrais mais visto até hoje no canal então galera muito obrigado por todo o apoio que vocês dão nosso conteúdo isso nos dá muita força para seguir em frente fazendo o nosso melhor de verdade mesmo em nome de toda nossa equipe dos editores dos roteiristas dos artistas dos gerentes que postam os vídeos tanto dia de semana quanto no final de semana ajudam a gente a fazer essa organização sempre na timeline toda equipe com ele no Japão agradece o apoio de vocês tamo junto aqui fazendo o nosso melhor e 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 o que vocês acham 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 É isso aí meus amigos, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilha para a galera, lembrando que de 3 em 3 meses a gente faz um outro ranking desse aqui, então ativa o sininho de notificações aqui no canal, e se você não é inscrito, se inscreva para o YouTube te avisar, e você pelo menos ficar sabendo dos lançamentos aqui, e não ficar dependendo realmente da recomendação deles na sua timeline. Então ativa esse sininho de notificações aí, que é bastante importante, se você curte o Nintendo. Se você quer apoiar ainda mais o nosso conteúdo, considere se tornar um membro aqui no canal, ou um sub lá na twitch.tv barra coelho no Japão, os membros e subs tem uma série de benefícios, descontos em várias lojas e muito mais. E se você curtiu esse vídeo, e você acha que o trabalho que a gente faz aqui, é um bom trabalho para a comunidade, eu agradeço muito se você mandar um valeu demais aqui nesse vídeo. Como vocês estão vendo, é um vídeo que vem de trabalho de meses de todo mundo aqui na nossa equipe, e não tem qualquer apoio externo, é um vídeo totalmente dependente do apoio que vocês dão para mim aqui no canal. Seja assistindo, compartilhando o vídeo, deixando um like, e também deixando um super valeu aqui para apoiar as nossas produções. Então, muito obrigado galera, tamo juntas. Minhas redes sociais são tanto lá no Twitter, quanto no Instagram e no TikTok. Me sigam lá para conteúdos exclusivos também, para a gente bater um papinho. E lá no meu canal secundário, Cortes do Coelho no Japão, onde a gente posta uma série de conteúdos que eu não posto aqui no canal principal, tá bom? Eu vou ficando por aqui meus amigos, lembrem-se, sejam legais com as pessoas, que isso é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho para dar sorte e valeu!